Tem o nome de GT Academy e realizou no Autódromo do Estoril a sua final nacional. O objetivo é transformar um piloto virtual num piloto profissional, tal como aconteceu ao espanhol Lucas Ordonés. Nos Estoril estiveram 32 candidatos, dos quais 3 seguem para Silverstone, onde realizam a final da competição. Virtualmente todos somos grandes campeões, ou pelo menos lá na sala de casa ninguém nos ganha. Mas quando queremos passar da realidade virtual para a condução a sério, a GT Academy pode ser um excelente passo, mas temos que mostrar ser melhor do que os melhores. E foi isso que aconteceu aos 32 finalistas que estiveram no Autódromo do Estoril a discutir um lugar entre os 3 que vão participar na grande final da GT Academy, já neste verão, em Silverstone. Todos querem seguir os passos do espanhol Lucas Ordonés, o vencedor da primeira edição deste singular evento, que leva um piloto da realidade virtual para as pistas do palco mundial. O GT Academy é aquilo que nós chamamos, é uma parceria entre a Playstation e a Nissan, e é a passagem do virtual, do jogo da Playstation 3, para o real. E o real é, vamos tentar descobrir um piloto e criar um piloto profissional. Isto é possível através de diversas etapas. Tudo começou num apuramento online, jogado através da Playstation 3, onde tivemos a participação de quase 40 mil portugueses. Desses 40 mil portugueses selecionámos 16, devido aos melhores tempos que foram tendo. Esses 16, juntámos mais 16 que apurámos através de um torneio físico, que teve lugar há 3 dias, e estes 32 finalistas vieram para o Estoril. Vieram para o Estoril, onde iremos apurar 3 finalistas, os últimos 3. E a forma de apuramento não é apenas no simulador de condução da Playstation 3. Temos essa parte, depois temos condução real em carros Nissan, temos entrevistas, ou seja, a forma como eles vão lidar com a mídia, que é importante para um piloto, e também a última parte que está a decorrer agora, que são os testes físicos. Com isto queremos apurar 3, que se irão juntar a outros finalistas de todos os países da Europa, e depois disso, em Silverstone, será apurado 1. E esse irá então participar nas 24 horas do Dubai. No final de um longo dia de seleção, acabaram por emergir 3 pilotos dos 32 que iniciaram o processo. O vencedor foi Raúl Pereira, um jovem aspirante a piloto oriundo de Famalicão, que aos 27 anos de idade bateu Diogo Sousa, o segundo classificado, e Hugo Gonçalves, o terceiro. Para Raúl Pereira, o sonho está um bocadinho mais próximo, mas vai ter que enfrentar a verdadeira etapa de seleção a realizar em Silverstone. Bem, eu estou contente, aliás, estou muito feliz, porque fiz um esforço enorme para estar aqui, e fiz um grande esforço físico e mental também para ganhar a competição. Eu vim com o intuito de ganhar tudo, vim com o intuito de ganhar tudo. Queria ir a Silverstone, o ano passado tinha ficado em terceiro, fiquei com um pequeno passo, este ano o objetivo era os três primeiros, mas mesmo assim ganhar. E cá estou eu, finalmente vou arrumar o meu sonho. E Silverstone, como é que vai ser? Silverstone, difícil, muito competitivo, mas o objetivo é claro, é ganhar. Falaste no sonho, qual é que é? É de ser um piloto profissional, ser um profissional naquilo que eu mais gosto de fazer, que é a condução. Lucas Ordonhas conseguiu fazer a conversão do virtual para o real. Vamos ver agora se os portugueses conseguem também eles cumprir o sonho e tornarem-se estrelas dos GTs nas pistas de todo o planeta. Obrigado. Obrigado.